Pessoal, estamos aqui no restaurante da chefe, Gráudia Colli de Arapontas. Segundo informações aqui obtidas na cidade, o melhor restaurante com preço acessível, comida maravilhosa. A seguir as imagens. Pessoal, viemos aqui a Arapongas, almoçarmos no que o povo aqui comentou, o melhor restaurante da cidade. Restaurante chefe, Gráudia Colli. Vamos entrar lá para comprovar o que a população de Arapongas toda fala. Olhem só que comida maravilhosa. Música. 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 Aqui os grelhados Olha que delícia Carne maravilhosa E aqui a sobremesa A sobremesa Olha o pudim Que beleza de pudim Pessoal E agora vamos Degustar essa comida maravilhosa Dá para filmar aí Filmou aí Delícia Falem só pessoal Um restaurante com amplo espaço Muito conforto E o principal ingrediente Os dois principais O bom atendimento e uma comida maravilhosa E aqui Você é o proprietário? Não, é Cláudia Você Cláudia? Ah, prazer Faça a mordida um pouquinho para cá Eu entrevistei a sua metra Mas vou falar com você Ó, primeiro lugar Parabéns Comida maravilhosa E parece que vocês já estão no mercado Há 11 anos, né? Isso, desde 2011 E o meu pai tem uma padaria Desde 99 Há 23 anos Aqui? Aham Que era ponto Qual o nome? A Massapúria Massapúria Isso E depois a gente começou Ela falou que os pratos Esse restaurante se tornou muito famoso Porque a comida no conjunto é muito boa Obrigado Mas tem os pratos especiais, né? Que o pessoal busca aqui Explica Os frutos do mar, né? Os risotos são pratos bem As massas Todo dia? Todos os dias Segunda a sábado Aos domingos é o dia do nosso instante E você sabe que quem está no interior Tem um problema, né? Pra preparar pratos com frutos do mar Tem que ter muita segurança, né? Tem que ter Porque longe do mar Pra sair disso Pra conseguir um bom produto Pra sair com a qualidade Que precisa Bons fornecedores, né? Isso Não é? A habilidade no manuseio do produto Então esse é o segredo E o carinho? Cláudia Isso Cláudia, foi um prazer Prazer é nosso Espero que o meu público Venha aqui conferir Obrigado Obrigada Eu já conferi e gostei Parabéns Muito obrigada Até mais E aqui a Tayane Ametre Tayane Chegando aqui Vocês vão ter essas opções aí Pra conhecer Rua Tucanos 993 993 Quase perto do meu Quase perto Esquina com o Falcão Tayane, muito obrigado Obrigada Parabéns Pessoal Estamos encerrando esse vídeo Espero que gostem E você vindo Você de Arapongas Ou você de fora Vindo Arapongas Não deixe de conhecer O restaurante da chefe Graudia Porte Não deixe de conhecer